Parei Quando o sol do planeta toque Eu vou pegar no seu racão de sereia No tempo, sereia No tempo, sereia Quando o sol do planeta toque Eu vou pegar no seu racão de sereia No tempo, sereia No tempo, sereia Não vou não Já esqueci a gata aqui no bar Eu vi aqui pra beber, passar a raiva Nessa noite, você tá batendo muito mais do car Eu vou pegar no seu racão de sereia Quando o sol do planeta toque Eu vou pegar no seu racão de sereia No tempo, sereia No tempo, sereia Quando o sol do planeta toque Eu vou pegar no seu racão de sereia No tempo, sereia No tempo, sereia Quando o sol do planeta toque Eu vou pegar no seu racão de sereia No tempo, sereia No tempo, sereia Quando o sol do planeta toque Eu vou pegar no seu racão de sereia No tempo, sereia Meu Deus em beijar